O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje estou recebendo um amigo que fazia uns 13 anos que eu não ouvia. O cardiologista doutor Claudio Franciscone. Eu sempre, sempre comento dele, sempre, né? E sempre pensando em trazê-lo para o programa, mas a agenda dele não é fácil, então a gente tem que esperar a oportunidade. E hoje deu certo. E vamos matar a saudade dele. Tudo bem contigo, doutor? Tudo ótimo, obrigado novamente. Te ver, foi muito bom mesmo. 13 anos aí se passaram, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Com saúde. Firmes e fortes, com saúde, lutando, né? Mas foi muito bom te ver novamente mesmo. Te agradeço bastante. Você marcou o início da... Quando eu cheguei em Moarama aqui. O início da tua carreira. Da minha carreira aqui. Marco ficou para sempre aí. Muito bom. Está aqui novamente. Eu também. Até eu falo assim, cadê o óculos? Mas não precisou mais do óculos. Já fez o que tinha que fazer e hoje está ali, ó. Sem óculos. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta que é bastante interessante que eu nunca fiz para cardiologista nenhum. Mas me chamou a atenção com a conversa. É verdade que o pescoço largo, o pescoço gordinho, a pessoa é mais propenso a ser uma pessoa de sofrer do infarto, no caso? É. Há estudos que mostram que essa anatomia que você está relatando tem uma incidência maior de ter doença arterial coronariana, né? Algumas coisas que a gente pode observar no físico da pessoa, né? Aquela gordurinha abdominal. Tem algumas coisas que realmente pode chamar atenção para a pessoa ter um aumento do risco de infarto, né? O pescoço mais largo é um deles, realmente. É uma coisa que você olha e já consegue observar que ele tem uma... Não é que todo mundo que tem o pescoço mais largo vai ter infarto, mas há um estudo relacionando que há um aumento mesmo. Isso aí é de fato. Com disso, assim como tem pessoas, como eu disse, que tem aquela gordurinha abdominal, que tem algumas manchas, né? Que pode indicar hipertrigliceridemia, né? Que também aumenta o risco do infarto. Tem alguns aspectos físicos que a gente, olhando, observa que naquela pessoa que tem aquela característica física tem um risco maior de ter infarto. De fato, é verdade. Doutor, qual a diferença do infarto ou infarto fulminante? Porque tem aquele infarto que dá tempo de socorrer, levar para o hospital e que a pessoa faz um tratamento, melhora. Claro, porque sempre tem o tratamento, né? Sim, sim. E o fulminante. Infarto, infarto... É infarto. Infarto, infarto é sempre... Infarto agudo do miocárdio é sempre um caso grave, né? Só que existe aqueles, como você disse, que são... Mais leve. A gente chama mais leve, né? Ou o que não é o fulminante, por exemplo, como você está relatando, que é o termo que a gente popularmente usa, né? Os dois são uma obstrução da artéria, vamos falar. Os dois são meio entupidas, né? Do coração, são as coronárias. São as artérias que obstruem os infartos. A questão é que quando você tem um infarto, como você relatou, mais leve, provavelmente são artérias menores, de menor importância, que não irriga uma grande área do músculo cardíaco. E aí, a pessoa consegue, há tempo, se procurar um médico, reverter esse quadro, né? O fulminante, como popularmente é conhecido, aquele que é fatal, é um infarto que tem uma obstrução de uma artéria muito importante, geralmente no início dela, no começo da artéria, onde ela sai da horta, né? E aí, uma grande área de músculo cardíaco sofre uma isquemia. E o coração sofre uma perda muito grande de tecido, de músculo, e aí o coração não consegue bombar o sangue, é onde tem esse popularmente conhecido como infarto fulminante, um infarto fatal, né? Há uma curiosidade aí, que quando a pessoa tem algumas veias, acho importante relatar isso, obstruídas, são pequenos entupimentos, vamos falar assim para o pessoal entender, obstrução de 30%, 20%, 40%, porque quando ela fecha 100% é um infarto. Agora, quando ela tem uma obstrução de 40%, o que que acontece? Ela, ao longo dos anos, se ela convive 15, 20 anos, 10 anos, ela vai criando o que a gente chama de artérias colaterais. Então, o próprio organismo vai criando uma ramificação para suprir a necessidade daquela musculatura. Isso. Isso faz com que uma pessoa que tem uma coronariopatia mais velha, às vezes, às vezes, é menos grave do que quando ela tem um infarto quando é jovem, justamente por isso. Porque quando você tem o fechamento total da artéria 100% obstruída num paciente de 40, 45 anos, ele não teve esse tempo de formar essas colaterais, só essas ramificações. Você entendeu? Então, é mais grave ainda no jovem do que no idoso o infarto, por conta desse mecanismo que eu estou te falando. Agora, infarto é sempre grave. Aquele um que você não tem uma artéria que irriga uma parte importante do coração e, quando atendido a tempo, a gente consegue salvar o paciente, consegue deixar um mínimo de sequelas possíveis. E quando é uma artéria muito importante, ou quando é uma artéria que ela obstrui logo no comecinho dela, não lá no finalzinho, geralmente é quando a gente tem esse infarto fulminante, que é o infarto fatal, que, por sinal, tem uma incidência muito grande. É a doença que mais mata, né? A doença cardiovascular, não o infarto em si, mas a doença cardiovascular, cérebro vascular, que é o infarto, o AVC, são as doenças que mais matam. E, nesses últimos tempos, por uma série de fatores da vida, hoje, cotidiana e pós-pandemia, ela aumentou, só tem aumentado. É algo que, apesar de que, cada vez mais, as medicações têm se tornado eficazes, porque é uma área que tem muita evolução em termos medicamentosos, é a área da cardiologia. A tecnologia avançou bastante nessa área, então. Muito, muito na área cardiovascular. Surgiu muita. Que bom. Todo ano está lançando medicamento para melhorar a saúde cardiovascular, para melhorar o funcionamento do coração, para se evitar. É uma área que há muita pesquisa, né? Os países desenvolvidos, onde estão essas grandes farmacêuticas, que desenvolvem as medicações, é onde se morre muita gente de infarto, né? Então, é um investimento muito grande. Então, todo ano, há medicação nova, há terapia nova na área cardiovascular. Apesar do advento dessas medicações, continua-se morrendo muita gente. E é verdade. Infelizmente. Infelizmente. Até o senhor tocou no assunto do pós-COVID, né? Isso. O pós-COVID, isso, as sequelas. Veio, exato. É. E o que a gente tem percebido, eu, no caso, perdi... A gente perdeu tantos amigos aqui em Moarama, em pouco tempo, com infarto fulminante. O que acontece, doutor? Por que esse aumento tão agressivo? O que se sabe é que esse vírus, ele tem uma ação na coagulação do sangue, né? Então, ele tem essa coisa que ele lesa a parede das artérias, porque ele tem uma ação. Tanto é que, eu estava comentando que no início do tratamento, né? Não se sabia muito bem o que funcionava, o que não funcionava, mas os anticoagulantes, os antiagregantes praquetários foram usados no começo e continuam sendo usados nos casos graves até hoje, porque ele realmente interfere, né? Esse vírus e as variantes que a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente, né? Ainda é uma curva de estudo, mas ele age na agregação praquetária, a gente sabe que ele age na luz da artéria, tem, além de todo o comprometimento que ele faz no pulmão, no cérebro, tem a questão do comprometimento intravascular também, que ele faz esse comprometimento intravascular e isso aumenta a chance da pessoa ter AVC e ter infarto sim, né? A gente tem uma associação índice aumentada em pessoas que já... São pessoas que já tinham uma predisposição, mas isso aí eu acredito que acelerou a questão do adoecimento da parede e das artérias, o aumento da formação de coágulos em pessoas já que têm uma predisposição. Então, pessoas que a gente, às vezes, teoricamente considerava saudável, de repente, né? Mesmo que tenham feito exames, assim, e não tenha aparecido nada no pós-pandemia, a gente percebeu que essas pessoas realmente tiveram eventos tromboembólicos. Aumentou o número, não só infarto, eventos tromboembólicos mesmo, né? Embolia pulmonar, trombose venosa, né? Trombose da perna. E que é grave. São todos graves, né? Porque são fenômenos tromboembólicos, eles levam ali um êmbolo, se parar numa artéria do cérebro é um AVC, se parar do coração é um infarto, se parar do pulmão é uma embolia. E se parar na artéria hepática ali é uma essência hepática. Então, são quadros graves, né? Esses fenômenos. E há uma incidência aumentada pós-covid, realmente, disso aí. Então, há essa preocupação. Além do que, observou-se um aumento de uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco também. Entendi. Então, além do infarto, a miocardite, ela não é um infarto, ela é uma inflamação do músculo cardíaco. Tem tratamento. Tem tratamento. Só que a pessoa, ela se não tratar, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. Que é quando o coração fica fraco, vamos dizer assim, né? E aumenta de tamanho, fica enfraquecido. Tudo há tratamento hoje, como eu disse. A medicação, nos últimos anos, na cardiologia, melhorou muito, melhorou muito. Ainda bem que a gente tem esse arsenal. A gente tem esse arsenal pra poder correr atrás do estrago feito. E a gente viu que aumentou muito a miocardite pós-covid, que é essa inflamação do coração. E a pessoa pode ter taquiarritmias, né? Então, ela pode evoluir até pro mal súbito, mas não necessariamente daí a obstrução da artéria. Mas por uma taquiarritmia causada por uma miocardite, por uma insuficiência cardíaca pós-covid, que aumentou muito. Isso tá, já tem um estudo bem, estudo no Brasil, estudo nos Estados Unidos, estudo na Europa. Já bem publicado e bem definido, que aumentou-se realmente essa inflamação cardíaca. Além de aumentar esses fenômenos ombroembólicos, há esse outro fator que na minha área a gente observa. Pessoas que acabaram desenvolvendo essa insuficiência cardíaca pós-covid. Ainda bem que há o tratamento, mas a pessoa também tem que procurar. Por isso a importância de fazer lá sua rotina, seu check-up, né? Se ela tá sentindo uns sintomas. Ainda hoje, apesar de a informação, a gente tá aqui divulgando e tá em todo lugar. A gente vê que tem as campanhas, tem muita informação. Tem colegas sempre divulgando, explicando. Hoje a informação tá mais fácil. Mas mesmo assim, ainda há, às vezes, assim, aquela resistência. Porque a gente vê pessoas que estão aqui próximas, às vezes, infartando. E depois você sabe a história, né? Que, não, ela tava sentindo um incômodo no estômago. Achou que era uma azia. Não era azia, era o coração. E isso ainda existe hoje. Em 2023 a gente tem pessoal... Muita gente acha que é o braço esquerdo que amortece, o que dói, alguma coisa assim. Tudo que há. Mas tem outros sintomas. Olha, mas tudo que... Dura nas costas. Olha, tudo que tiver na cicatriz aqui, o umbilical, tudo que tiver no umbigo até a mandíbula, inclusive a mandíbula. É, eu sei. Se você... Quando ela dói muito, é um sintoma. Se você tiver, pode ser. Então, tudo do umbigo até a mandíbula, né? Membros superiores, dorso até também. Então, tudo que tiver, afasta. Afastou, aí vamos investigar as outras causas, né? Mas, como você disse, o infarto, ele mata. E a doença cardiovascular ainda é a mais prevalente. Aumentou no pós-Covid. Mesmo com todo o arsenal e com todos os exames de diagnóstico mais precoces que a gente tem, né? Surgiu, eu olhando aqui, quando eu estive com você no começo, há 13 anos atrás, existia... Não existia algumas medicações que estão passando pela minha cabeça aqui. E alguns exames que hoje é feito aqui em Moarama. Que você mostra as coronárias. E esse exame não tinha aqui em Moarama. Quando a gente... Você vê como é que é. Então, hoje você não precisa nem se deslocar de Moarama pra você ter um diagnóstico. Para os grandes centros, você faz o exame aqui. Isso aqui era uma coisa que na época não tinha. Estava começando. Creio que no Paraná era Curitiba, São Paulo. E inacessível pelo custo e tudo. Hoje não. Hoje é feito, inclusive, aqui no nosso município. Para diagnóstico precoce de vento pida, por exemplo. Menos invasivo, sem precisar furar, cortar, nada. Então, assim, evoluiu muito. E mesmo assim, a gente, às vezes, perde a guerra, né? Todo esse arsenal. A gente recomenda sempre procurar precocemente, né? E até quando tiver alguma dúvida, afasta. Porque o coração, ele, como você disse, tivemos perdas aí de gente jovem. Perdas aí de pessoas que poderiam, né? Talvez, talvez, poderiam ter sido evitadas, sim. Se tivesse feito o diagnóstico precocemente. Se tivesse feito o tratamento corretamente, provavelmente, poderia ter sido evitadas, né? Verdade. Até eu ia perguntar para o doutor, né? Sinais que precisam, né? Que você deve procurar o cardiologista. Mas ele já falou, então. Já está respondido para vocês. Isso é muito bom. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta que não está no meu script. Uma pessoa de 57 anos que está com a carótida entupida, 70%. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Você falou o número aí e, na verdade, é esse número. Como assim? Carótida é uma artéria que a gente tem aqui responsável em mandar o sangue para o cérebro, né? É irrigação para o cérebro, né? A carótida, ela sobe do coração, né? Ela vai mandando a circulação para o cérebro. Ela também obstrui. Assim como as outras artérias do corpo, como a do coração, ela também pode estar obstruída. Esse 70% é o número. Por quê? Porque abaixo de 70% de entupimento, geralmente a gente trata com medicamentos. Então, esse diagnóstico da obstrução das carótidas é um ultrassom, né? Simples. Você faz o ultrassom. Se ela tiver com entupimento, tem que ser tratado. Se tiver 10, 20, 30... É uma calcificação? Ela pode ser uma calcificação das artérias, sim. E também pode ser placas. Placas de aterosclerose, sim. De ateroma, cálcio, placas... Todas elas aumentam o risco de AVC. Qual é o problema do entupimento da carótida? É o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Ela aumenta muito o risco disso, né? Então... Em todas as duas situações, calcificação ou placas, tem tratamento. Tem tratamento. 70%, em diante, o tratamento a gente recomenda fazer o tratamento invasivo. É, mas ele é endovascular. Você não corta, você vai através do catéter, vai lá e coloca, desobstrui, coloca uma molinha, igual você coloca no coração. Então, estente carotídeo, né? Você coloca ali, acima de 70%. Claro que o tratamento é individualizado. Você vai... Cada caso é um caso. Você vai analisar o risco, o benefício de fazer o tratamento invasivo nesse paciente. Mas, o que manda as diretrizes é que, acima de 70%, a gente faça a abordagem invasiva. É cirúrgico, mas ele não é... Você não precisa cortar, né? Você faz endovascular. É por catéter. É pela virilha, né? É pelo braço também. Braço também. É, pelo braço também. Você vai lá, tá? E você faz a desobstrução deixando um estente ali. E, abaixo desse número que você falou, 70% de entupimento, 70% de obstrução, a gente opta pelo tratamento clínico medicamentoso. Aí, é todo esse arsenal de medicamentos novos que a gente tem e ele está protegido. Que ajuda muito. E aí, ele vai estar protegido. Relato que cada caso é um caso, mas, assim, é isso que a gente faz no dia a dia, né? Abaixo de 70%, a gente indica o tratamento clínico medicamentoso. Acima de 70%, é claro que há exceções. Por isso que é individualizado. A gente analisa o risco, o benefício. Cada caso é um caso. De qualquer maneira, o tratamento medicamentoso vai estar indicado para todos. Ótimo. Esse tratamento medicamentoso vai estar indicado para todos eles. Então, a gente tem um arsenal grande hoje. Se a pessoa seguir o tratamento certinho, ela não vai ter esse problema. Se ela tomar corretamente a medicação, ela não vai ter o problema de... Vai viver bem e tranquila. Exatamente isso. Então, é só cuidar. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu vou para o comercial e eu já volto com o Dr. Claudio Francisconi, cardiologista, que está hoje no estúdio do programa da Tamires. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Estou no piso superior da loja. É onde vocês encontram coisas lindas para a sua casa. Cortinas persianas, tapetes lindos. Olha, tudo que você possa imaginar de bom e de melhor e de bonito e de chique é no piso superior. Tudo bem, João? Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Por que você está com essas cortinas aqui, João? Pois é, Tamires. Estamos aqui mais uma vez, né? Para falar das novidades da Casa Matos. A Casa Matos é uma loja de tradição. Tecidos, confecções, camas e banho. Desde 1957. Exatamente. Tecidos, confecções, camas e banho e decorações. Verdade! Olha só tudo isso. Hoje é denominado Matos Decor. Matos Decor. Isso. Decorando a sua casa. Gente, eu queria saber por que você está com todas essas cortinas aqui. Então tá, Tamires. Essas cortinas aqui são umas cortinas promocionais. É uma cortina que a gente faz para prender pronta entrega. Tem várias medidas, vários tamanhos, vários tecidos. Em voal framê, voal de linho, blackout. Nós estamos com a banca aí dessas cortinas. Por isso que é diferente esse tecido. Feito com todo o capricho, feito com todo o carinho. E só o preço promocional. Preço lá embaixo. Graças a Deus colocando lá. Estamos vendendo bem. Vendendo essa cortina com preço promocional. A pessoa, mas eu não tenho acessório. A Casa Marta tem acessório. Você vem na Casa Marta e adquire o kit do acessório também. Você vai, mostra as cortinas. São cortinas super franzidas. Não são com poucos panos. Ficam as cortinas maravilhosas. Esse aqui no caso é um local. Gente, fica lindíssimo. Fica bonito. Enfim, dá para você escolher o tamanho que você precisar. Para a sala, para a cozinha, para a porta, para a janela. Aí, Tamires, nós temos, além das cortinas prontas, nós temos as cortinas sob medidas. A Casa Marta tem uma infinidade de tecidos. Nós temos o voal de linho, temos o linho framê, temos o leão, o linho rústico, enfim. O que você imaginar, xantum. E agora também recebemos um complemento das telas e dos tricôs. Para você fazer o cortina e fazer o acabamento final da sua cortina. Você faz uma cortina e eu quero um detalhe a mais. Nós temos aqui hoje... Olha só, gente, que lindos tecidos. Nós temos o tricô, o tricô, olha que coisa linda o tricô. Uma novidade, as rendas em tela com brilho, um leve brilho para dar uma, né, uma cor. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aí você faz a sua cortina, que é um detalhe a mais, você vem, escolhe o tricô, escolhe o crochê, coloca na sua cortina e faz o acabamento. A Casa Amados tem os acessórios também, que você pode... Aqui está os acessórios, gente. A coisa mais linda. A mais joia. Olha só. Olha que coisa bonita. Verdade. Você escolhe, combinando com a cor da sua cortina, os acabamentos, os chales, você escolhe de acordo também. Você pode também usar esse tecido aqui, não só para chale, como você fazer a coxa, a pezeira, a almofada, a kit de almofada. Nós temos nossos colaboradores aí que fazem o orçamento para você, monta para você o kit, para você ver, tá? Vai na sua casa, mede as suas cortinas, mede a sua cama, entregamos prontinho para você. Gente, isso aqui é simplesmente espetacular. Muito bonito, né? É um tecido que tem um brilho, mas tão bonito, lindíssimo. Esse aqui também, ó, não quero, você não quer o branquinho? Aqui nós temos um cinza grafite, nós temos o marrom. Não, e o peso, né? Tem um caimento muito lindo. Você pode fazer o chale e você pode fazer uma pezeira da sua cama, fazer um detalhe nas almofadas, nas coxas. Mas também dá para pôr um forro lindíssimo e fazer a cortina, gente. Também. Olha, fica show de bola. E que bonito, que diferente. Olha, gostei, hein, dessas novidades. Isso tudo, gente, acabou de chegar na Casa Matos, hein? Exatamente. Todas essas novidades. Vem aqui para a loja, nós temos o pessoal que atende no departamento de cortina, né? Ele vai fazer um orçamento para você sem compromisso, para a sua casa, para o seu escritório, aonde for, a Casa Matos vai fazer um orçamento para você. Verdade. Essas cortinas aqui, gente, isso aqui é muito, é bacana demais. Eu comprei duas na Casa Matos, eu tenho para minhas salas. Eu tenho as duas salas e eu comprei esta cortina, né, iguais, de linho. Mas é maravilhoso. Muito bonito. Muito bom, porque ano passado, vocês fizeram a promoção muito boa de cortinas, esse ano fizeram de novo, né, que foi um sucesso. Eu aproveitei a promoção do ano passado. É muito bom. E é promoção mesmo. E é promoção mesmo. As cortinas são feitas. É preço bom. Olha só que blackout, show de bola. Não só que as cortinas que você coloca ficam esticadas, são as cortinas franzas, né? Exatamente. E os acessórios. Essa peça, esse acessório fica tão bonito com essa cor, né, João? Com certeza. E temos outras opções também, né? Claro. Tudo isso, as cortinas, para você deixar a sua casa linda, maravilhosa, está... Na casa Matos. Além das cortinas, também, eles... Nós estávamos esquecendo, nós temos as persianas. Você tem as persianas, rolou, tela solar, tá? Temos vários modelos, várias cores. Você quer motorizar, você quer automatizar a sua cortina. Nós fazemos a sua cortina automatizada. Ah, eu tenho aquela gourmet grande lá, não quero colocar tecido, quero uma tela solar para quebrar um pouquinho o sol e reter a caloria. A casa Matos tem a tela solar, tem ela manual, tem comando e tem ela motorizada. Exatamente. Aqui tudo é tecido para cortinas, viu, gente? Olha, tudo isso aqui é tudo lindo, maravilhoso, tem as cortinas prontas, não prontas. Chega aqui, encomenda a sua cortina. Eles vão até a sua casa, tiram todas as medidas e depois a Casa Matos vai confeccionar para vocês. É isso mesmo. Utilize o crediário da Casa Matos e todos os cartões possíveis. Com certeza. Isto é Casa Matos, a casa da mota. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança para o Sicredi e concorra a R$ 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então um bate-papo com o Dr. Claudio Francisconi, ele que é cardiologista. Dr. Claudio, o infarto fulminante, a pessoa falece rapidinho, não tem tempo de socorro nenhum? Ou depende? Não, depende, né? Mas infelizmente tem que ser rápido, né? Porque o infarto quando ele tem, quando ele é, como eu havia dito, se ele pegar uma artéria muito importante, muita área cardíaca vai sofrer, né? E aí você tem que reperfundir essa parte, você tem que abrir essa artéria o quanto antes. Você tem que iniciar medicações e depois o tratamento invasivo, né? Que é você ir lá com o catéter e desobstruir essa artéria ou talvez a própria cirurgia cardíaca, dependendo do caso. Mas tem que ser, quando é uma artéria muito importante, grossa, que irriga uma área muito grande do coração, esse músico ele não consegue ficar muito tempo, tá? Porque ele vai não conseguir bombar sangue pro resto do corpo. Aí a pessoa entra em choque, porque o sangue não vai chegar nos órgãos que precisa. Não chega no cérebro, não chega no rim. E aí a pessoa realmente, porque ele não vai estar conseguindo trabalhar direito, vai estar uma área grande, sofrendo, sem receber oxigenação, sem receber isso, músculo cardíaco. Então, realmente, se não tiver um atendimento muito rápido, essa artéria, que se ela for realmente muito calibrosa, infelizmente, culmina nisso que a gente chama de infarto fulminante, né? Tá. E os sintomas, né? É isso que a gente tinha falado. Por isso que é importante prevenir. Voltando aqui. Má digestão pode ser confundida com infarto, uma dor na mandíbula pode ser... E pode acontecer o infarto à pessoa dormindo? Pode acontecer. Na verdade, diz que das 3 às 5 da manhã é o horário que há realmente um número aumentado da incidência de infarto, né? E existe outra coisa, o diabético, tá? O diabético, ele é um paciente que, às vezes, ele tem o que a gente chama de infarto silencioso. Porque o diabético, ele já tem uma certa... Uma diminuição da percepção dolorosas pelas terminações anóis. E o diabético é uma doença que causa uma inflamação crônica nas artérias. Então, todo diabético já tem que ficar com a pulguinha atrás do olheiro. Não é que... Sempre se cuidando, fazendo os exames. Mas ele já tem uma chance, só pelo fato de ser diabético, ele já tem uma chance maior de ser um paciente cardiopata, de ser um paciente que vai infartar. Só pelo fato, não é que todo diabético vai infartar, mas o fato de ser diabético aumenta muito o risco de infarto. Então, se a pessoa tem diabetes, o dia que tiver com mal-estar, já fica atento, né? Porque ele já... E ele pode ter esse infarto sem aquelas dores características, sem ter aquela questão de ter todos aqueles sintomas, né? Vômito, náusea, sudorese fria, palidez, dor torácica, batedeira, falta de ar, cansaço. Ele pode ter um infarto sem saber que está infartando. Principalmente os diabéticos. Então, são pessoas que infartam assim. Estão conversando aqui, ela está infartada. E aí, depois de dois, três, quatro dias, vai procurar, vai ver lá o elétrico e está aí o infarto. Ah, você sabia que você já infartou? É, você teve infarto, você está infartando, né? Isso já aconteceu várias vezes, acho que com todos os colegas cardiologistas. Já pegaram no consultório, já pegaram no hospital, já pegaram no pronto-socorro, já pegaram na UTI. Isso, paciente que estava ali há três, quatro dias sem sintomas clássicos. A maioria dos infartos, ele avisa e ele dá sinais e sintomas e quando ele está tendo, é uma dor muito forte mesmo. Em aperto, parece que alguém está pisando aqui no pré-corro. Por isso que, no caso, ele faz xixi na hora de tanta dor? É, na verdade, assim, quando você tem uma liberação muito grande de adrenalina, você há uma perda mesmo dos esfíncteres, há uma perda do controle, né? Então, você pode ter essa perda, tá? Em caso de choque, em caso de infarto, em caso de AVC, você pode ter isso aí, sim. Pode acontecer, pode acontecer. E a pessoa, quando ela infarta, ela incha? Incha, às vezes, eu não sei se é todos assim também, né? Mas a pessoa incha rápido ou não? Na verdade, é assim... Ou depende de caso para caso, situações? O inchaço da pessoa está mais associado a uma consequência tardia do infarto que a insuficiência cardíaca. O inchaço, a gente observa o inchaço nos pacientes que, na verdade, os edemas, né? Membro inferior, o edema, ou mesmo de face, o inchaço, na verdade, está mais associado à insuficiência cardíaca, que é o coração enfraquecido e crescido. O pescoço fica roxo também. Que pode ser uma consequência do infarto, esse coração crescido e enfraquecido, né? Sim. E aí, com o advento disso, vem esse inchaço, vem esse edema. Acho que está mais relacionado à insuficiência cardíaca. Doutor, agora nós vamos fazer quase um alerta, né? Como está acontecendo muito, até eu convidei o doutor Cláudio Franciscone, cardiologista, para vir ao programa por motivo de muitos infartos, amigos que estão falecendo, assim, né? E pessoas jovens, eu falo assim, de 40 anos, 45 anos, pessoas de 20 anos, 25 anos, infartam também, e tem também fulminante? Podem ter. Qualquer situação do coração? Podem ter. Principalmente se ela tiver um caso... Histórico? Histórico familiar, exatamente. Hereditário? Hereditário genético. Se ela tiver uma história familiar importante, ela pode ter esse evento, assim, jovem, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos. Se ela tiver a hipercolesterolemia, que é uma doença também que ela produz, independente do que ela coma, ela vai produzir muito colesterol, tá? Ela não metaboliza esse colesterol ruim, tá? Ela é uma pessoa que tem o LDL muito alto, ela é uma pessoa que tem o colesterol total muito alto, é uma pessoa que tem o triglicérides muito alto. Ela produz, é uma herança genética. Isso aí, vamos dizer, que ela nasce hereditário. Eu sempre falo que não é só comida que dá o colesterol, né? Não, tem pessoas que produzem mesmo, em excesso. Porque isso aí é uma coisa hereditária, passada, é um genezinho que tem na família e não é comum, mas acontece, são pessoas que infartam muito jovens, infelizmente. Então, a pessoa, o infarto jovem acontece, sim, tá? E a questão da história familiar é importante nesse perfil de paciente, do infarto mais jovem é observar a hereditariedade, é olhar os familiares, é olhar a história da família de presente de doença cardiovascular, né? De morte em pessoas jovens da família, né? Quando a pessoa tem histórico que o avô, o bisavô, com seus 90 anos teve infarto, né? Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando de infarto, realmente, 50 anos, 45 anos, na família... Que eu vejo que eu como é jovem, né? Isso, jovem, é claro. 50 anos, 55 anos, 45 anos, 48 anos. De AVC e infarto na família, são pessoas que têm essa predisposição de ter um infarto e o AVC aos 30 e poucos anos, aos 20 e poucos anos. Quando ele tem na família esses casos de pessoas abaixo de 55, que também tiveram esses eventos, o pai, o vô, o tio, ah, meu tio com 45 morreu de... Então, essa pessoa tem que investigar mais de perto, sim, porque ela pode ter o infarto aos 35 anos também. Verdade. Doutor, quando fazer, nós falamos de check-up, né? O nosso check-up anual, você está aí bem, está tranquilo, mas você faz o teu check-up. Começou o ano, em janeiro, fevereiro, você já gosta de começar a fazer os seus exames. Quais os exames que são indispensáveis para ver a saúde do nosso coração? É, eu acredito assim, todo mundo tem que fazer, pelo menos uma vez por ano, né? Um check-up ali, laboratorial, para ver como é que estão os níveis glicêmicos, para ver como é que está o funcionamento da tireoide, como é que está o funcionamento do pâncreas, do fígado, do colesterol. Eu acho que é importante isso. Do ponto de vista cardiovascular, uma vez por ano também, uma rotina, um eletro, um teste de esforço, um ecocardiograma, a cardiologia, ela tem vários exames, né? De acordo com a queixa do paciente, né? Mas assim, o paciente vai fazer atividade física, né? Vai começar uma academia, independente da idade, é importante ter um check-up laboratorial, exames de análise clínicas e ter uma avaliação com o cardiologista, onde ele vai fazer um eco, que é um ultrassom do coração, um teste de esforço e um eletro, por exemplo. Se ele achar alguma coisa, ele dá seguimento. O paciente que ele tem uma suspeita de hipertensão, existe um exame próprio que chama MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho simples, instala rapidinho, você fica 24 horas com esse aparelho no outro dia. Aí você faz o diagnóstico quando há... Você faz todas as atividades nas 24 horas para ver como que... Exatamente, e você... É o MAPA. É o MAPA, é um exame para fazer, para fechar o diagnóstico quando há dúvida, se a pessoa é realmente hipertensa ou não, porque a hipertensão, ela costuma aparecer depois dos 40, 50, mas ela pode começar aos 15, aos 10 anos de idade, se a pessoa tem um histórico familiar importante também. Então, e alguma doença renal associada, alguma doença de tiroides, ela pode aparecer em qualquer idade. E a hipertensão é um dos principais fatores também que vão levar ao infarto que a gente estava conversando. E, por exemplo, esse exame MAPA, ele faz o diagnóstico da hipertensão noturna, que a pessoa, às vezes, ela faz crises de hipertensão, a pressão sobe dormindo, existe isso. E a pessoa não sabe o que é hipertensa, porque durante o dia geralmente não é muito alta. E a pessoa faz essas crises de hipertensão durante o sono. Isso aí a gente fecha o diagnóstico através desse exame que é o MAPA. Então, existe o Router, que é um outro exame também que coloca o aparelhinho, muito simples. Você fica 24 horas com esse aparelhinho. O Router também, ele faz o MAPA, é o MAPA. Não, o MAPA é para hipertensão arterial. Os dois é instalado no consultório, bem simples. E o Router, você instala ele para ver a arritmia cardíaca. Ele é um aparelho que você fica 24 horas também, você dorme com ele, mas em vez de medir a tua pressão, a cada 20 ou 30 minutos, ao longo de 24 horas, ele vai estar aferindo os teus batimentos cardíacos. Ele vai gravar o teu ritmo cardíaco durante 24 horas. Ele vai fazer isso. Então, ele vai gravar o seu ritmo cardíaco. E se você tiver alguma arritmia, seja, brade arritmia quando está batendo muito lento, ou seja, taque arritmia quando ele está batendo muito rápido. Então, ele vai fazer uma gravação de 24 horas do teu ritmo cardíaco. Se você tiver alguma alteração na batida do coração no ritmo cardíaco, esse exame que é o Router, ele vai diagnosticar. E aí, é aquilo que eu estou te dizendo. O check-up com o cardiologista no ar é importante, uma vez por ano. Ah, tá tudo bem? É jovem? Daqui dois anos você volta? Hoje não dá mais para estar assim. Tem alguma coisa? Tem alguma alteração? Não, daqui seis meses você volta, vamos refazer os exames e tal. Por quê? Tudo que você faz preventivamente, todas as doenças, tudo que você faz e você faz o diagnóstico precoce, é muito mais fácil de você tratar, é muito mais fácil de você lidar. Então, essa questão dos exames é um pouco individualizada. A gente não vai pedir tudo para todo mundo. Existe, como eu te falei, esse exame que é feito aqui em Morama hoje, que é a angiotomografia coronariana. É um exame para ver as coronárias, que não existia, esse que há 13 anos não tinha. E hoje faz o diagnóstico, assim como o cateterismo, que é um exame que também serve para a gente fazer o diagnóstico da coronaripatia, da obstrução arterial. Essa angiotomografia, ele dá um score de cálcio, ele faz uma avaliação, score de cálcio é o seguinte, com esse exame você consegue, de certa forma, prever o risco de ter um infarto em 10 anos. Então, veja só, ele te dá uma projeção em 10 anos. Então, assim, não é todos os exames para todo mundo. De acordo com o perfil da queixa do paciente, a gente vai direcionar. O eletro é para todo mundo, porque o eletro é um exame bem tranquilo, bem simples. Hoje é feito em todo município, tem a telemedicina. Então, eu pego muitos pacientes da região que já vêm com o eletro pronto, porque o colega faz, mas é laudado pela telemedicina. Já vem com o laudo bonitinho da telemedicina. Hoje essa telemedicina está crescendo muito e a gente pode ajudar bastante também com a telemedicina. Mas, esses exames que é... Os rotineiros, eu citei eles mais ou menos aqui para você, que a gente faz no consultório, né? É bom as pessoas ficarem sabendo. Mas, de acordo com o perfil, a gente não. Acho que você precisa... O cara tem sintomas de palpitação, né? Então, a gente está com sintomas de coração acelerado. O exame, por exemplo, o rotineiro dele é o Holter, né? Que eu expliquei o que faz para ver a arritmia cardíaca. E aí a gente individualiza. Mas a consulta, o eletro, isso é para todos, né? Um check-up laboratorial, eu acho que todo ano a gente tem que fazer. A gente não pode negligenciar esse lado. Porque a gente pega o paciente e fala, olha, daqui a um ano você volta. Um ano. E aí a pessoa volta depois de quatro anos. Acontece muito, né? Porque esquece, vai, tá? Principalmente o homem, a gente acaba negligenciando. Mas, assim, você não dá a manutenção ali do teu carro? Você tem que fazer. Senão você perde até a garantia se não fizer. Verdade. Você tem que fazer. Por que você não vai fazer do teu bem mais precioso, que é a tua saúde, né? Porque sem ela a gente, né, tem que ter nossa prevenção. Acho que é importante isso. A gente está no bem, está com saúde. E essa prevenção cardiovascular, acho que anual seria importante. E aí a gente individualiza de acordo com as queixas, de acordo com o que a gente está buscando. Não vai fazer todos os exames para todo mundo, mas hoje o arsenal é grande. Aquilo que eu te falei, a gente tem um arsenal grande. Tanto de exames, né, para diagnosticar as doenças, como de tratamento. Então, e o número de profissionais também aumentou muito, o que é bom, porque a gente tem aí a chance de uma medicina de qualidade chegar a mais pessoas, você entendeu? Alcançar o maior número de pessoas, entendeu? Inclusive, assim como eu, tem mais colegas aqui que atendem todos os convênios, inclusive atende também a rede pública de Moarama. cardiologistas, não é todo lugar do Brasil, não é toda região, que a gente tem vários especialistas, e aqui em Moarama a gente tem, eu vejo, tem na área de ortopedia, tem na área de cardiologia, tem na área, tem vários, que atendem todos os convênios e atendem inclusive a rede pública de saúde. Então, são profissionais de qualidade, né, profissionais especialistas, levando uma medicina de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. É isso. Estão todos bem assistidos, é só procurar. Nosso bate-papo chegou ao final. Te agradeço bastante. Pessoal, olha, nosso bate-papo aqui terminou por hoje, mas não fiquem na dúvida, lá no meu canal, no YouTube, entre lá, curte nosso trabalho, tem acho que 2.800 vídeos ou mais, inscreva-se também, assim você está fortalecendo o programa da Tamires e mais responsabilidade ainda e trazer profissionais como o Dr. Claudio Francisconi, cardiologista, para o programa. Ficou na dúvida? Mande a sua dúvida, pode escrever aí tudo bonitinho, tem um WhatsApp de trabalho também, pode mandar pelo WhatsApp e depois eu convoco o Dr. Claudio Francisconi novamente para vir ao programa, ok? Então façam isso. Entra no YouTube do nosso canal e está tudo certo. E eu quero te agradecer imensamente, muito feliz em te rever. Eu também, é mútuo a felicidade. E te ver com saúde, né? Sim. E a esposa dele... Vovô, espero daqui 13 anos voltar. Não, tá... Não, espero continuar voltando. Ah, sim, espero também. Desses 13 anos aí. Pensei que ele tinha falado daqui 13 anos, eu volto. Não, não. Não, não, de jeito nenhum. A Malu, a esposa dele, que esteve aqui no programa esses dias também, aquela loira linda, né, da Physio Kids. Então, dois profissionais maravilhosos, o que eu amo muito mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima, Dr. Deus quiser. Eu vou para o comercial, mas na volta estou na cozinha. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Matos. Camisa masculina, camisa manga longa, que agora está por R$ 99,90. Essa camisa você comprava a partir de R$ 140,00, R$ 160,00, R$ 220,00. E nós colocamos agora na promoção, são várias estampas, tá? Tem camisa lisa também. Todas essas daqui, nessa arara, por R$ 99,90. Aproveite e venha buscar a sua. Aproveite e venha buscar a sua. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a R$ 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana. Essa receitinha é de família. Então, é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena. Vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara. Três ovos ligeiramente batidos. Temos meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho, duas colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca. Duas colheres de amido de milho, 100 gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar, que vai na cobertura também. Uma colher de margarina sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia e uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de trigo. Um, vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, a xícara de vinho tinto. E o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar pra vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha pra ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir o nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo no dia de hoje com o cardiologista Dr. Claudio Francisconi e que tenham gostado também da nossa culinária. Eu volto a qualquer momento com mais informações para vocês. Porque o programa da Tamir é isso. Quero deixar vocês bem informados. Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau.